E aí pessoal, você está no canal Marcineirando? Eu vou postar mais uma dica legal aqui para vocês Como proteger suas peças Dessa partezinha redondinha aqui do sargento O que a gente vai fazer? Colocar essa tampinha aqui Com cola e silicone Vamos lá? Vamos à obra Primeiro Você vai pegar aqui A bonder Passar na tampinha Você vem com o sargento Coloca aqui E vai apertando Vai apertando Centraliza bem direitinho Até Ele encostar Aí você pega o silicone E vai espalhando Um pouco Circulando Aqui por dentro Depois Depois Escondeiro Dá uma acertadinha de leve Mais ou menos Para ele Caso a cola escape O silicone vai sempre manter a tampinha no lugar Eu uso isso tem bastante tempo já Bem legal Eu trabalho com pintura Alto brilho E não estraga Protege bem legal mesmo Beleza É isso aí Para quem gostou Se inscreve no canal Dá um joinha aí no vídeo Compartilha com os amigos Beleza pessoal Até a próxima Tchau 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 Tchau